Por acima de tudo o amor Bem, depois que todo mundo está recebendo informação através da grande mídia, de todas as mídias, das redes sociais, está todo mundo sabendo de cor e solteado o problema do que está acontecendo, dessa grande tragédia no Rio Grande do Sul. Nós temos que, cada um de nós, ter a nossa criatividade, ter a nossa forma de querer ajudar. E querer ajudar, você pode ajudar. De todas as formas, você vai poder pensar, como nós estamos dando uma referência, e vamos repetir, em todos esses blocos que nós estamos gravando, nós estamos repetindo os números de referências que a gente tem para quem quer servir como paramédico e médico, para quem quer servir com alimentos, para quem quer servir com doação do seu tempo, da sua pessoa, na conduta de simplesmente acolher. Imagina você, ah, eu não sou enfermeiro, eu não sou técnico. Não, não, você tem como ajudar e pode trabalhar e pode acolher. Muitos profissionais que estiverem de férias hoje, que estão de férias no seu serviço, eu sei que não é fácil sair quando você está trabalhando num serviço, mas tem um nível de profissional que está mais fácil de ser induzido, conduzido para esse serviço. e voluntário, a dose de amor não tem medida, cada um deve fazer e dar o que pode. Então, nós estamos tentando ajudar. O nosso exemplo, o maior exemplo nosso, veio no momento que eu fui solicitado, a minha equipe criou, pois a teleconsulta, telemedicina, esse processo muito bom que nós temos, que evita as pessoas chegarem no hospital, está todo ele disponível para essa missão. Mas eu estou aqui com um cientista, um médico que é cientista, e eu tenho que falar algumas coisas que eu estou impressionado, que eu, vocês imaginam a tragédia da maneira que for, já tive informação de segunda para quarta, de segunda para terça, de 15 pessoas que cometeram suicídio, por não ver saída para os problemas dele. já deviam estar endividados, deviam estar com problemas, isso estou falando o setor urbano. Agora, no setor do agronegócio, o setor que mais nós temos o alcance de saber o que significa você perder a sua lavoura, que você já estava endividado, você já estava arrastando um problema seríssimo de endividamento, aí você não enxerga mais nenhuma luz no fundo do túnel, quando você vê tudo o seu depreciado, o que você fez, o que você construiu, uma vida inteira depreciado. As pessoas urbanas veem a casa, veem o carro, veem as coisas que estão ali naquele momento. Agora, no setor do agronegócio, é uma tragédia de uma dimensão imensa, porque ele lutou para construir aquilo e aquilo deteriorou, porque 75% do Estado está debaixo de água. Então, doutor Ricardo, eu estou querendo passar para as pessoas que estão nos assistindo, a motivação que eles têm que ter nesse momento de solidariedade, como é que eles podem abraçar isso e como você acha também, como médico, o que vai ser essa repercussão depois que abaixar essa água com as doenças, a leptospirose, um monte de coisas. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas terem, para despertar nas pessoas mais consciência. Exatamente. Existem várias fases, mas essa fase inicial é de recolhimento das pessoas, de colocação em abrigos e hospitais. Então, agora a segunda fase vai ser a fase mais complicada, porque já não está mais tendo lugar nos hospitais lá. Então, já estão no meu grupo de médicos, já estão solicitando transferência de pacientes para outros hospitais. Então, esse realmente é um problema. Hoje, assim, hoje existem várias formas das pessoas ajudarem aí. O que eu aconselho é entrar nos órgãos oficiais do Rio Grande do Sul para ajuda, tanto na parte médica como donativos, porque o que eles estão dizendo, não adianta mandar algumas coisas, por exemplo, água, eles estão ok, parece. Roupas de inverno, eles estão ok, mas parece que está faltando, por exemplo, roupa íntima, meia. Então, realmente, é saber o que as pessoas estão precisando lá para poder realmente fazer a diferença. Eu queria engrossar esse caldo. Eu acho que tem que pensar em tudo, porque tudo vai faltar. Sim, vai faltar tudo. Não tem só uma coisa, não é só comida que vai faltar, né? Vai faltar tudo. Vai faltar remédio. Vai faltar remédio. Medicação, instalações, assessoria, a parte de assistência médica, mas principalmente prevenção de doenças, né? Porque agora vai estar vindo mais chuva, parece, e mais frio. Então vai começar as doenças respiratórias junto. Então, realmente, vai ter muita questão de assessoria médica agora, assistência para essas pessoas. Não só em termos de doações e coisas, mas realmente em toda essa parte aí do impacto disso, depois que vai ser triste. Esse é o problema, né? Então, realmente, agora em diante vamos ter uma batalha enorme. A gente convoca realmente todo mundo para poder ajudar de qualquer forma. Então, realmente, todas as cidades, todo mundo tem que se mobilizar e ajudar de alguma forma, né? O que eles estão pedindo, realmente, é para ver o que realmente está precisando, de que forma eu posso ajudar e o que está precisando, né? Nesse momento de tragédia. Porque realmente eles não têm nem dimensão ainda, né, Henrique, do impacto disso. Tem a dimensão da catástrofe agora. Agora que vai começar a ver todas as questões das consequências disso. Eu acho que a maioria das pessoas, doutor Ricardo, vão preferir, é mais fácil você doar dinheiro. No sentido que, lógico, o dinheiro vai comprar muita coisa que falta. Mas o importante é você ter confiança no canal que você está mandando o dinheiro, porque já apareceu muito esperto lá e vai aparecer muito oportunista para tirar proveito com relação a isso. Outra conduta que eu acho importante é a gente dizer para a sociedade que a gente deve se dirigir muito mais por nós mesmos, pela iniciativa privada, confiando naquele segmento, do que nas vias públicas, que é muito complexo nas vias públicas. O dinheiro chega, mas a burocracia emperra chegar no paciente. Nós sabemos disso, lidamos com isso constantemente. Então eu acho que os que nós adquirimos de confiança, os contatos, nós estamos passando para vocês, para que vocês façam uso disso com mais absoluta confiança, porque nós estamos fazendo a nossa parte. E nós queríamos que todos tivessem, dessem essa importância nesse momento, porque nós nunca vivemos uma tragédia como essa no nosso país, na nossa história, e agora nós estamos vivendo. Então, doutor Ricardo, queria que você reiterasse como médico a importância de que a classe médica se despertasse a oferecer um tempo, cada um tempo para ir até lá e ajudar a demanda que vai existir. Então, realmente, a gente vai colocar os contatos aí, mas é importante que qualquer profissional da saúde, médico, enfermeiros, auxiliares, enfermagem, eles estão precisando, até eu recebo informação aí, que mais enfermeiro até do que médico vai funcionar para curativo e coisas. Então, realmente, é muito importante, realmente, se colocar à disposição, presencialmente ou de forma de atendimento online. Eles estão precisando, por exemplo, a parte psicológica está muito importante, a parte psicológica precisando. Então, realmente, dermatologistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, qualquer coisa, a pessoa se disponibilizar. Até pode ser, às vezes, presencial ou, se não, também online. Então, a gente vai colocar um link aí para cadastro. Então, todo mundo tem que se cadastrar e realmente se colocar à disposição para ajudar, porque realmente toda ajuda vai ser bem-vinda. Bem, as pessoas que assistem o nosso programa têm que saber que o Hospital do Amor, ele vive dessa maneira, ele vive de solidariedade, vive do amor das pessoas, que ele trata por amor e que ele vê a comoção que existe das pessoas ajudarem o Hospital do Amor milagrosamente há 62 anos. Então, acho que é importante vocês terem vontade de fazer só por amor, não é por outro motivo. Fica aí que vocês vão ver o que nós podemos ajudar ainda mais. Tchau. Eu venho aqui, pessoal, em nome do Hospital do Amor, pedir encarecidamente aos empresários, à população, aos nossos fornecedores, que nos ajudem nessa campanha a auxiliar a população do Rio Grande do Sul. com itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, roupas. Como vocês estão vendo aqui, as nossas carretas estão à disposição dessa campanha para angariar fundos, alimentos, o que for necessário para estar encaminhando para essa população que está sofrendo tanto já. Então, pessoal, assim como vocês nos ajudam constantemente no Hospital do Amor, nos ajudem nessa campanha para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Eu acho primordial que todos nos ajudem. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Por acima de tudo o amor Eu acho que 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 eu acho